Item 7, Processos, 48.500, 12.05.2016, 73, 14.71.2016, 4.12.95.2016, 1.17.66.2016, 72.18.03.2016, 42.20.62.2016, 17. Pedidos de impugnação, requerimentos administrativos com pedidos de providência cautelar, com vistas à adesão de agentes com efeitos retroativos à CCE. Diretor-relator, Dr. Reif Barros, informa que é a pedido de sustentação oral. Em fevereiro e abril de 2016, a ANEL passou a receber diversos pleitos de agentes que recém aderiram à CCE, migrando do mercado cativo para o mercado livre. De forma geral, os agentes requerem o reconhecimento de sua adesão à CCE com efeitos retroativos. Em resumo, as alegações apresentadas são ausências de responsabilidade nos atrasos verificados no processo de modelagem necessário para adesão à isonomia com outros agentes, isso supostamente na mesma situação, cuja adesão com efeitos retroativos for aceita pela CCE. Os pleitos se subdividem em dois tipos, com o pedido de impugnação contra decisões já tomadas pela CCE, encaminhados à ANEL, nos termos previstos nos artigos 29 e 30 da Resolução Normativa 545, e requerimentos administrativos com pedido de providência cautelar, apresentados diretamente à ANEL, com base no direito de petição. Os pedidos de impugnação têm como objetivo reverter decisões já tomadas pela CCE, enquanto os requerimentos administrativos visam antecipação de tutela contra uma eventual decisão da CCE, negativa à adesão com efeitos retroativos. A tabela 1 apresenta as informações sobre os pleitos que serão analisados neste voto. Então nós temos na coluna à esquerda, a primeira coluna, o nome dos agentes, o tipo, nós temos dois tipos, impugnação ou requerimento administrativo cautelar, os contratos, as distribuidoras que estão conectadas, o processo de retribuição e o número de cada processo. Então nós vamos fazer nesse voto, evidentemente inicialmente nós fomos sorteados, depois alguns dinheiros por conexão, porque nós estamos dando um tratamento isonômico, uma vez que trata-se de um mesmo problema, ou seja, é a adesão à CCE. Os pedidos de efeito suspensivo, os respectivos pedidos de impugnação requeridos pela Indon, Rio Deserto, Paranatex e Shop Farol, foram negados pelo diretor-geral por meio do Espaço 604, isso em 10 de março de 2016, foi solicitada a manifestação da SRM sobre a questão, sendo os processos encaminhados àquela superintendência, à medida que eram distribuídos para a minha reeleitoria, mediante sorteio ou por conexão. Em 24 de março de 2016, foi expedido o ofício 103 da diretoria-geral da ANEL, determinando que os pedidos de impugnação interpostos na CCE, que versassem sobre o tema adesão e modelagem com efeito retroativo, deveriam ser sobreestados até o pronunciamento definitivo da ANEL no âmbito desse processo, conforme previsto no artigo 30 da Resolução 595-2013. Em 24 de abril de 2016, a SRM emitiu a nota técnica 116, mediante a qual analisa os pedidos apresentados, recomendando o não provimento dos pedidos de impugnação e o indeferimento dos requerimentos administrativos com o pedido de mida cautelar. Em 6 de 7 de 2016, mediante a carta CEE-regulação, a CELPA apresentou argumentos complementares sobre o tema. É o relatório. A sustentação será feita pelo Dr. Tiburcio Gurgel, representante da CELPA. Bom dia novamente a todos. Aqui são só uns complementos, inclusive essa já consta no nosso, no nosso, na carta que a gente protocolou recentemente. Primeiro assim, a CELPA se coloca solidária com os comercializadores e com os nossos clientes, entende que não há prejuízo, avaliou que não há prejuízo para a distribuidora e para os próprios consumidores da CELPA, que essas migrações sejam feitas nos prazos solicitados pelos agentes. E assim, o nosso pleito, recentemente, o que a gente complementou, ele não fala só em retroagir as normas que foram alteradas, porque lá em dezembro de 2015, para que ocorresse a migração, existia um processo junto ao ANS, de aprovação do SMF, relatório de medição, e do próprio projeto de medição. E, recentemente, a ANEL reviu essa posição, essa necessidade de aprovação para o ANS, que cada um demorava 15 dias úteis. E a outra alteração recente, através do despacho 1600-2016, foi que, ao invés da migração de todo o processo de documentação ficar pronto, no mês anterior, são nove dias úteis antes do dia final do mês anterior, o processo agora pode ser feito até no próprio mês de migração, no mês que ele vira agente da CCE. Então, assim, o nosso entendimento é que essa alteração foi uma necessidade que a ANEL viu em simplificar o processo. Então, quando a CELPA pediu que retroagisse esse efeito, porque, tanto no caso da Croma, que é a Sinobras, que a documentação foi apresentada em janeiro, para a migração posterior em fevereiro, e o caso das empresas da Eletro Energy, representada pela Eletro Energy, em que a migração era para janeiro, e a documentação ficou pronta no dia 16 de janeiro, todas atendem ao novo prazo estabelecido. Então, assim, verifica-se que as empresas estavam prontas, tinha medição já funcionando, já operacional, a CCE estava acessando a medição. Então, assim, quando a CCE negou os pleitos de migração, no entendimento da CELPA, ela não justificou por que e qual seria o impacto para o sistema e negar esses pleitos. Apenas adotou a regra e seguiu assim, não atendeu o prazo dos procedimentos de comercialização, não migra. Mas, no nosso entendimento, necessitaria de avaliar qual o impacto, e a CCE é informal, não está migrando porque causa algum impacto para o sistema. Isso não foi feito lá atrás. simplesmente adotou-se a prerrogativa do prazo, que foi flexibilizada. Tanto é que a NEL entendeu que esse prazo não era determinante para o dano ao sistema, que foi flexibilizado. Então, assim, a CELPA entende que você não é flexibilizar, mas migrar no prazo solicitado não se trata de retroagir a norma, e sim mesmo dar um tratamento para que esses consumidores, esses clientes, não sejam penalizados. E evite até processos judiciais, inclusive contra a CELPA. Então, fica aqui o nosso reforço para que seja dado esse tratamento. Entendemos, não há prejuízo algum para o sistema. e, assim, o mero não cumprimento do prazo sem que haja um prejuízo, no nosso entendimento, não justifica o pedido de migração nos prazos solicitados para a CCE. E a CCE, sim, lá atrás, tinha a o o o assim, a a prerrogativa de aceitar ou não o pleito da distribuidora e não simplesmente se pautar no prazo. É esse nosso pleito, né? Obrigado a todos. Procuradoria. Tratam-se de pleitos administrativos requerendo reconhecimento de adesão à CCE com efeitos retroativos. O ordenamento jurídico brasileiro vigora o princípio do tempos rest actum, ou seja, a regra é a aplicabilidade da norma vigente época do fato, não podendo a norma regulamentar atos e fatos pretéritos. Tal princípio também se aplica no âmbito administrativo e privilegia a segurança jurídica, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Evidente que há exceção que é a retroatividade da lei penal mais benéfica que encontra previsão na Constituição Federal. Todavia, considerando que a exceção diz respeito à legislação penal, não é possível a aplicação retroativa da norma no presente caso. Portanto, por considerar que não houve equívoco por parte da CCE na aplicação das regras de comercialização vigentes à época da adesão dos consumidores, a procuradoria opina pelo indeferimento dos pleitos. Conforme a análise realizada pela SRM, o cerne de todos os questionamentos recebidos em síntese está na não observância de requisitos necessários para a adesão à CCE de que trata o submódulo 1.28 do cadastro de agentes dos procedimentos de comercialização. Com o atraso nos processos de modelagem a adesões intempestivas à CCE não pode ser efetivada. E, nesse sentido, as supostas excepcionalidades concedidas pelo CCE alegadas pelos recorrentes como a falta de isonomia tratam exclusivamente da modelagem de ativos de quem já era ativo a agente da CCE. Esse tratamento tem fundamento no item 3.26 do submódulo 1.2 e não abarca a admissão de novos agentes com efeito retroativo. E aí reproduz o dispositivo. No dispositivo 3.2.1 ele diz as solicitações de inclusão alteração ou exclusão de dados cadastrais referência aos processos abaixo no item A cadastro de agentes ou candidatos agentes no SGP quer dizer o novo agente cadastro de pontos de medição no SCDE e cadastro de ativos no SCL. A CCE poderá validar excepcionalmente e com tratamento isonômico qualquer solicitações intempestivas relacionadas com os itens B e C. Portanto, não está relacionado o item A. O item A caracteriza o novo agente da premissa 3.2.1 devendo enviar fiscalização do anel com a operacidade anual relatório detalhado contendo as excepcionalidades concedidas as justificativas devidas e a comprovação de que houve isonomia nas decisões. Outra alegação apresentada pelo recorrente trata do parágrafo primeiro do artigo décimo da resolução normativa 247 que prevê ao consumidor especial que até a implantação do sistema de medição por faturamento a concessionária ou permissionária de distribuição em cujo sistema a unidade de consumidores estiver conectada deverá realizar a medição e informar a CCE o montante da respectiva energia elétrica consumida de acordo com as regras e procedimentos de comercialização. Sobre esse ponto a CRM destacou que tal norma foi emitida no início de longo período de introdução e adequação do CMF e que se sucedeu até que o mercado atingisse o estágio atual de regularidade na medição. Diversas normas com vigências posterior à resolução 247 estabelecem a obrigatoriedade de adequação do SMF como requisito para a modelagem dos ativos na CCE como o módulo 12 dos procedimentos de rede da resolução as resoluções 376 e 5.56 a primeira de 2009 a segunda de 2012 o módulo 5 dos procedimentos de expulsão o PRODIST além das regras de comercialização específicas para o processo de adesão. Dessa forma a CRM avalia que a disposição constante na resolução 247 não justifica a excepcionalidade para a adesão à CCE ou modelagem de ativos. Além disso alguns dos agentes mencionam um suposto precedente constante em decisão proferida pela diretoria da ANEL em 3 de junho de 2014 do processo 48.500.0022.47 barra 2014 de 60 em quem foi autorizado a CCE a implantar em caráter excepcional até 30 de junho de 2014 o sistema de medição para faturamento provisório do consumidor MMX Minas Rio Mineração e Logística Limitada utilizando-se o valor estimado das perdas elétricas na intremissão de 188 KV que conecta a subestação do consumidor à associação campo. Contudo contrariamente ao entendimento manifestado por todos aqueles que o alegaram a SRM ressaltou que não se tratou de uma excepcionalização imotivada em que por atraso na adequação do SMF a ANEL teria admitido adesão e modelagem de ativos da CCE sem o SMF Segunda área a MMX Minas Rio Mineração e Logística Limitada solicitou acesso ao sistema de distribuição da Ampla para os consumidores LLX e Anglo Ferroles bem como executou para fim de posterior doação à Ampla as obras de construção da intremissão 188 KV que interliga sua subestação particular SEA Campos 345 barra 128 KV esta última sob a responsabilidade de Furnas integrante da rede básica Além disso a Ampla alegou não ter havido tempo hábil para a implantação do SMF no ponto de conexão da distribuidora com a rede básica ao tempo em que propôs que os dados de medição oriundos do SMF pertencentes à subestação particular do consumidor fossem utilizados no sistema de coleta de dados de energia ou SCDE como se na SE Campos estivesse e desse modo esses dados seriam acrescidos as perdas da linha de transmissão que interligam sua subestação particular a SE Campos que seriam calculados através de análise de fluxo de potência Com essa solução não seria prejudicado o consumidor que havia construído sua subestação medição e entremissão tampouco a Ampla seria beneficiada com a ausência de medição na SE Campos o que reduziria seu requisito para a contabilização das operações no mercado de curto prazo prejudicando os demais agentes com aumento de perdas na rede básica conforme informado posteriormente pela CCE a Ampla conseguiu efetuar o cadastro do ponto de medição da SE Campos conforme os procedimentos vigentes o que ao cabo dispensou o tratamento então excepcionalizado pela NEL não há similitude portanto entre a devaliação da NEL e o processo 41.500.2247 barro 2014 de 60 e os casos concretos a hora submetido para avaliação por outro lado registra-se que muito recentemente em 10 de maio de 2016 a diretoria da NEL deliberou o processo 48.500.001473 barro 2016 de 1995 referente ao pedido de pugnação interposto pela ABASPEL Indústria Comércio de Papéis em fase de decisão emitida pela CCE Em resumo esse caso tratou de um agente que solicitou a adesão da CCE para aquisição de energia no ambiente de contratação livre com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2016 porém a adesão somente foi autorizada para ocorrer a partir de 1º de março em virtude do atraso nos procedimentos de modelagem da CCE que somente foram concluídos em 17 de fevereiro de 2016 o pedido do agente foi para que fosse considerada adesão com efeito retroativo em 1º de fevereiro de 2016 ou seja no referente do processo tratou de assunto análogo aos tratados nesse presente voto alterando somente os agentes as datas e atribuidores envolvidas a decisão da diretora NEL publicada mediante o despacho 1174 em 10 de maio de 2016 foi de negar provimento ao pedido de impugnação do agente ratificando a decisão da CCE posto que o processo de modelagem do candidato agente foi finalizado fora do prazo para adesão ou seja em fevereiro de 2016 e deferido para 1º de março de 2016 portanto as decisões proferidas pela CCE observaram os requisitos dispostos nas normas setoriais e não devem sofrer reforma e pela mesma razão as medidas cautelares voltadas a impedir tal conduta pelo CCE não merecem provimento e nesse contexto conferir tratamento excepcional aos consumidores no sentido de afastar a regra de comercialização para permitir migração com efeito retroativo na prática significaria isentar todos os agentes envolvidos no processo de modelagem dentre os quais se encontra a responsabilidade pelo atraso isso porque os efeitos da antecipação irregular da migração desinteressada seriam cobertos pelos demais consumidores que permaneceram no mercado cativo devido a maior sobra de energia da distribuidora naquele mês o fato de um impacto ser aparentemente pequeno perante todo o restante do mercado consumidor da distribuidora não justifica promover uma medida irregular registro que recentemente a ANEL publicou a resolução 718 em maio de 2016 e a SRM aprovou novas versões sobre o submódulo 1.1 1.2 2.1 e 6.1 dos procedimentos de comercialização mediante o despacho 1616 de junho de 2016 com o objetivo de facilitar o processo de migração para consumidores potencialmente livres e especiais para o ACL por exemplo no momento da adesão de novos agentes pode ocorrer no meio do mês embora continue não podendo ser retroativa e nesse sentido a CELPA apresentou petição complementar sugerindo que a aplicação das novas regras em um dos casos concretos tratados neste voto e aí no caso da Sinobraz entendo não ser devido a catar o pedido pois deve ser aplicada a regra vigente na época da migração as alterações realizadas nos procedimentos de comercialização ocorreram em meados de junho de 2016 mais de 3 meses após a adesão da Sinobraz à CCE ocorrida em 1º de março de 2016 ressaltam-se que não se trata de uma regra penal não sendo calvível portanto o princípio da aplicação retroativa de regra mais benéfica destaca-se ainda que no mais recente em 28 de junho de 2016 foi instalada a audiência pública a 041-2016 com vistas a colher subsídios e informações complementares para o novo aprimoramento do regulamento referente aos procedimentos e requisitos atinentes ao SMF para unidades conectadas a distribuidoras assim em breve novas facilidades do processo de imigração a 0 então em vigor sem que isso represente a desnecessidade de observância das regras atuais o interesse da CELPA em um tema que a rigor não é de interesse direto denota a questão não ignorada por esta relatoria referente à discussão entre os agentes envolvidos sobre quem deu causa ao atraso da modelagem junto à CCE salienta-se que não é o objetivo desta proposta de decisão indicar de quem foi a responsabilidade pelos atrasos ocorridos nas etapas do processo de modelagem da CCE que impediram a migração de consumidores para o mercado livre na data inicialmente planejada mas se eventualmente as distribuidoras comercializadoras ou mesmo a NS foram o irresponsável pelo não alcance dos prazos definidos na regra de comercialização para executar as ações necessárias à migração do ACR para o ACL e isso causou prejuízo a consumidores comercializadoras ou geradores o ressarcimento deverá ser negociado entre as partes envolvidas os possíveis procedimentos de acordo que serão promovidos pelos envolvidos para ressarcir eventuais prejuízos não devem conter em qualquer hipótese oneração tarifária para os demais consumidores e desse modo reafirma-se a correção na aplicação pela CCE das regras de comercialização vigente na época da adesão dos consumidores não sendo cabível o pedido da CELPA a aplicação de regras mais benéficas que entraram em vigor posteriormente de forma geral que o processo apreciado pela NEL tem como base a aplicação do regulamento durante todo o seu período de vigência não sendo o processo de adesão dos agentes diferenciado nesse sentido e finalmente considerando que os pedidos de pugnação representam decisão em outra instância e as petições autônomas decisão em primeira instância propõe-se a publicação da decisão da diretoria em dois despachos então senhores diretores a síntese desse processo é a seguinte nós temos um processo de um consumidor ou vários consumidores onde estrategicamente optaram em fazer uma adesão ao mercado livre consequentemente isso tinha um prazo no caso específico de um que eu me recordo seria a partir de fevereiro evidentemente não foi possível e aí é preciso avaliar quem deu caso a esse atraso isso se deu a partir de março e consequentemente a solicitação do agente junto com a distribuidora e a comercializadora é no sentido de que essa migração pudesse ser reatrativa ao início do mês anterior no caso de fevereiro e evidentemente nas análises que foram apresentadas se alegou que existia precedente nós rebatemos que não existia precedente nesse sentido depois do que foi alegado foi no sentido de que já existe uma nova norma essa nova norma vem no sentido de aprimorar o processo e essa nova norma permite que uma vez a migração se dando no início do mês não precise ir para o mês subsequente ela simplesmente pode ser considerada a migração e a modelagem naquele mês mas isso se trata de uma norma que foi implantada em junho consequentemente esse é um processo de março então evidentemente não cabe no momento da migração não existia essa norma em vigor portanto nós estamos defendendo como a procuradoria também defendeu a impossibilidade da retroatividade e outro aspecto também que foi levantado aqui na sustentação oral é que com relação a exigir ou pelo menos entender que caberia a CCE fazer uma análise qual o impacto que isso teria no sistema notadamente prejuízos a terceiros e evidentemente que isso não cabe a CCE a CCE cabe simplesmente cumprir as regras quer dizer em nenhum momento a CCE faz análise de valor evidentemente se houver qualquer dúvida por parte da CCE no cumprimento do regulamento ele encaminha isso para a agência e sim nós temos as áreas técnicas específicas com competência com atribuições para fazer qualquer análise que venha assustar a CCE não a CCE cabe cumprir estritamente o que está no regulamento diante dos postos que constam no processo 48.500 e aí já todos colecionados voto por conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos de impugnação apresentada em nome dos agentes da Câmara de Comercial de Energia Elétrica CCE denominados Marisa Tapajós Abatedouro Tapajós Tabocal Unama Belém Unama BR Sino Braz Indústria Rio Deserto Paranatex Shop Farol Textil Cristina Airplasti em face das decisões do Conselho de Administração da CCE que indeferiram pedidos de adesão com efeitos retroativos as datas em que foram finalizados os respectivos processos de modelagem isso é uma decisão em segunda instância e indeferiu requerimentos administrativos depois pelos agentes da CCE denominados Simoldes Grama Brasa Fia e Mantiqueira de antecipação da tutela contratual eventual decisão da CCE negativa sua adesão com os efeitos retroativos as datas em que foram finalizados os respectivos processos modelagem é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos de impugnação apresentados em nome dos agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica denominado Marisa Tapajosa Batedouro Tapajosa Tabocal Unama Belém Unama BR Sinobras Indústria Rio Deserto Paranatex Shop Farol e Têxtil Cristina e Airplast em face da decisão do Conselho de Administração da CCE que indeferiram pedido de adesão com efeito retroativo as datas em que foram finalizados seus respectivos processos de modelagem também decidimos por indeferir aos requerimentos administrativos interpostos pelos agentes da CCE denominados Simoldes Chaã Brasafia e Mantiqueira de antecipação de tutela contra eventual decisão da CCE negativa sua adesão com efeito retroativo às datas em que foram finalizados os respectivos processos de modelagem próximo item